O primeiro-ministro australiano disse hoje que o governo ainda não decidiu sobre o cancelamento do visto do astro do tênis, Novak Djokovic. O atleta que não estava assinado contra o coronavírus luta para permanecer no país e disputar o aberto da Austrália. Nada decidido sobre o visto de Djokovic. Foi o que afirmou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, sobre a possibilidade de cancelamento do documento do tenista. O sérvio de 34 anos, que não estava assinado contra o coronavírus, luta para disputar um novo título do Grand Slam. Ontem, Djokovic chegou a admitir que cometeu erros em documentos de viagem e de comportamento para evitar a deportação do país. O tenista número um do mundo testou positivo para a Covid-19 em dezembro passado. Na época, o atleta chegou a interagir com pessoas durante um evento público em Belgrado, mesmo após testar positivo para a doença um dia antes. A mãe de Djokovic disse que o filho provavelmente não sabia que estava contaminado pelo coronavírus. A primeira-ministra da Sérvia disse que seria uma clara quebra das regras sanitárias do país se Djokovic esteve em público, apesar de saber que estava positivo para a Covid. O atleta assegurou que os assessores apresentaram uma extensa documentação ao governo australiano antes de entrar no país. Djokovic chegou à Austrália na semana passada com uma isenção médica concedida pelos organizadores do torneio. Os agentes de fronteira rejeitaram o documento, alegando que o resultado positivo de um teste de Covid-19 não o qualifica. Eles anularam o visto de Djokovic e enviaram o jogador para um centro de detenção de imigrantes em Melbourne. Na segunda-feira, a equipe de advogados do tenista conseguiu que um juiz revertesse a decisão. Ele chegou a treinar na terça, mas o Ministério da Imigração ainda analisa se vai voltar a cancelar o visto do jogador ou permitir que ele dispute o aberto da Austrália previsto para o início de fevereiro.